Então vamos iniciar mostrando como funciona o Android Auto. Bluetooth ativado, vamos fazer o pareamento. Geralmente o Bluetooth da multimídia já vem ativado. Então vamos fazer a conexão. CarKit emparelhando. E vai pedir a seguinte senha. 0, 0, 0, 0. 4 vezes o 0, pareado com sucesso. Este é o modo de conexão sem fio da multimídia. Lembrando que também funciona com fio. O aplicativo é o T-Link. É este ícone. Procedimento padrão em todas as multimídias com Android Auto. Lembrando que o funcionamento do Android Auto, ele utiliza o poder de processamento do seu celular para rodar. Então independente da configuração da multimídia, ele vai rodar bem.